Boa pra nós, rapaziada! Mano, parecia no começo do vídeo, hoje como? Não foi de moto não, hein? E ó, tô com o Nutinho aqui, meu Deus do céu, Luca Você arruma aí, moleque! Ele tá com o cinto ali, viu, rapaziada? Antes que alguém... Falar groselha aí Mano, tamo agora chegando em casa Chegando em casa, mano Vai logo, deixar logo a tag no escape direto Papo reto Tem um lá, não é tão bonito, um mais ou menos O Chuca tá querendo abrir aqui a porta, meu Deus do céu, Junio Ainda bem que tá travado aqui Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal E, mano, eu vou mandar o salve pras 10 pessoas Chegando lá em casa, já vou mandar o salve pras 10 pessoas Deixa o comentário no último vídeo, fechou? Se você quiser deixar um salve aqui também, mano Vou escolher 10 pessoas pra mandar, mano Um salve no próximo vídeo, rapaziada Acompanha aí, chegando em casa Já vou mandar aquele vidinho sacando E vai fazer logo um pião, quando ela solcando, hein? Vambora Mano, uns vidinhos assim, será que se rola? Ó Eita, Carvlog? Eita, meu Deus Nossa, rapaziada Tá, poxa, fica da hora assim, hein? Ó Nossa Trocando as ideias aqui com vocês Pá Poxa, moleque Nossa unha aqui também, é bom mandar uns graus aí, rapaziada Vou ir ali que eu vou comprar uns remédios pro lucro ali na farmácia na frente Chegando em casa, já faz esse vidão aí, fechou? Meus parceiro Deixa o like aí, mano Se inscreve no canal Que, mano A tendência é só crescer, viu? E eu preciso muito da ajuda de vocês, mano Só vocês Podem ajudar isso Então deixa o like Ativa o sininho aí E macha no que é, meus parceiros Comenta um vídeo que vocês querem aí também, mano Vou estar mandando, entendeu? Só comentando aí Já ajuda as minhas ideias de vídeo aqui, mano Que vocês gostam Pensou? Seu comentário aí vira um vídeo? É, meu parceiro Mas é isso, rapaziada Vou ali comprar um remédio ali em cima E já gravo o videão lá sacando a escapamento Cheguei em casa já E, mano Vou mandar os 10 salves que eu falei que ia mandar, fechou? Weston, só salve Rafael, salve Guilherme, salve Dibala, salve Deus Brabox, salve Gabriel, 4.2M, salve João Gabriel, TV, salve Lucas Graus, STM, salve Acho que já foi, né? Vou mandar mais pra dois aqui Luciano Henrique, salve Sena Louco, salve É, nós estamos juntos Grabece por ter comentado lá E vambora Agora, mano Vamos pro que interessa Vamos trocar o escape da tigreza E é isso Vamos ver como vai ficar o barulho Se você vai gostar, hein? Macha Rapaziada, como vocês estão vendo aí, mano Tirei o vermelho da tag, tá ligado? Pra deixar ela branca, original Por motivos, mano Que logo antes você vai saber Prometo não decepcionar vocês Fechou? Eu vou falar agora Quem me acompanha no Insta Tá ligado mais ou menos Que eu vou fazer E quem não tá, mano Só esperar um pouquinho, mano Que eu vou explicar tudo pra vocês E prometo não decepcionar vocês Fechou? Então é isso Só queria dar esse breve resumo aqui E é isso Vambora Pro vídeo Como é que vai ficar esse barulhão, hein? Mano, vai ficar chave Acompanha aí, rapaziada Vambora Ó Nós mais bonitos, mano Mas vambora Fazer barulho, hein? Acompanha aí Pra pegar essa ferramenta Vou colocar o bichão De macho que é Acompanha aí 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 Música Já vi na mão Vamos ver se tem neutro Agora entrou E neutro Marcha rapaziada Vamos ver o barulho agora dela 3, 2, 1 E Calma Eita poxa E aí Ficou chave? Não consigo nem falar Faltando um paráfuso aqui eu acho Poxa moleque Vídeo andando no próximo vídeo hein Ae Motovlog no próximo vídeo no Youtube Já ativa as notificação Escapamento daquele jeito Motovlog Próximo vídeo hein Deixa o like aí Inscreve no canal E vambora Tchau